Fala, meus amores! No vídeo de hoje, Magazine Luiza, B2W e Via Varejo estão caindo muito em 2021. E aí todo mundo me pergunta, Carol, o que eu faço? O Carol tá despencando e a gente veio falar pra você nesse vídeo sobre a visão do setor de varejo e se vale a pena, né? Compra, vende, se vale a pena investir. Mas antes da gente comentar sobre tudo isso, Katoshi, meu menino de ouro, coloca na tela o que tá acontecendo com o valor das ações. Olha lá, a Magazine Luiza, né, o ticket tá aí, MGLU3, tá sendo cotada hoje, na data de hoje, a R$ 20,26 e tá com uma queda no ano de 18,88%. A B2W, o ticket tá aí, BTOW3, tá sendo cotada hoje a R$ 60,75 e tá com uma queda no ano de 19,65%. E a Via Varejo, Vivar, que tá sendo cotada hoje a R$ 12,07 e tá com uma queda no ano de 25,31%. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar, gente, é essa volta do lockdown, né? Coloca na tela, Katoshi, essa notícia que a gente fala aí do lockdown. É claro que as empresas, né, de varejo vão sofrer, não tem jeito. Então, olha lá, vendas no varejo caem em janeiro e ligam alerta sobre os efeitos do lockdown. Então, gente, os governadores fecharam aí, né, os shoppings, enfim, o comércio em si. E isso traz o quê? Uma redução na venda do varejo, né? Porque, Katoshi, você concorda comigo? Tá tudo fechado. Shopping fechado. As vendas caem, os comerciantes começam a reclamar, não tem jeito e afeta todo o setor de varejo. Esse é o primeiro ponto. E o que acontece? Outro ponto importante. Pessoal, como a gente teve esse aumento do número de Covid, infelizmente, nós queremos que esse Covid vá embora o mais rápido possível e a gente ora pra que vai, a gente vai esperar, vai esperar juntos. O que acontece com esses lockdowns também? A Bolsa, ela precifica as ações lá no futuro. Então, o que já se espera? Que os resultados dessas empresas, né, no segundo trimestre de 2021, terceiro, venham com, né, diferenças no lucro, com diferenças na receita que recebe. E aí, a Bolsa já precifica isso. Então, por isso, as ações também tendem a ficar mais baratas. Outro ponto importante, pessoal, auxílio emergencial. A gente tinha um auxílio de 600 reais. Então, as pessoas estavam consumindo muito, né, Katoshi? A gente até tomou um susto, o varejo veio bem, que era um setor que a gente falou, poxa, acho que vai vir mal porque as pessoas vão economizar, vão poupar e não foi o que aconteceu. E aí, com o fim do auxílio emergencial, somado com o lockdown, somado com a falta, né, de dinheiro, falta de emprego, o que que acontece, gente? Soma tudo, o varejo sente e não tem jeito, tá? Olha só essa notícia que a gente vai colocar aí pra você e a gente espera que, eu e todo mundo, espera que a gente melhore o Brasil, o mundo todo, mas olha essa notícia que saiu. Fome e pobreza aumentam com o fim do auxílio emergencial, né, gente? E as pessoas, volta pra mim, as pessoas não sabem como vai ser o dia de amanhã, né, o desemprego. Batendo na porta, muitas pessoas assustadas, e aí elas falam, opa, agora é o momento do quê? Agora é o momento que eu não vou comprar, né? E aí fica a minha pergunta, coloca aqui no vídeo, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor do lockdown ou não? Coloca aqui embaixo, porque é o seguinte, Catochi, nós temos o Covid de um lado, mas nós temos também a fome do outro. Então, o que que você aí acha? Sua opinião. Coloca aqui embaixo pra gente, se é a favor, se é contra, o que que você acha dessa situação toda? E aí, Catochi, nós temos um terceiro ponto também, menino de ouro, que é o seguinte, a nossa inflação aumentou, né, Catochi? Você vai lá no mercado, aumentou tudo. A comida aumentou, aumento de combustível, e o que acontece com os eletrodomésticos, enfim, o que essas empresas varejistas vendem também, né, de tudo. Com a inflação subindo, o custo desses produtos também sobe e aumenta o valor. E é claro, não tem jeito, a inflação acaba fazendo o valor dos produtos aumentar. E aí, muitas pessoas não compram, né, e não é só essas três, tem outras varejistas, são lojas boas, a gente quer que elas cresçam, a gente quer que tudo melhore, a gente torce pelas empresas, né, sempre vamos torcer pelo Brasil. Agora, vamos saber o que que os analistas acham de tudo isso? O que eles recomendam? Olha só a notícia que saiu, coloca aí na tela, Catochi, da InfoMoney. Ainda dá tempo de zerar Magalu, alerta analista técnico da XP. Tá aí, a gente vai deixar o link da matéria, essa é uma opinião do analista aí da XP, e aí ele comenta de outra ação que ele acha que pode ser favorável pra esse ano. Podem ser opiniões diferentes, a gente trouxe essa matéria, é a questão de um analista. Agora, o que será que o investidor, a investidora, nesse momento vê? Pessoal, na minha visão, essa é a minha visão, no curto prazo, essas empresas vão sofrer, vão sofrer, não tem jeito. São grandes empresas, são empresas que tiveram uma valorização absurda, são empresas com bons fundamentos, havia varejo ainda vindo, né, numa recuperação, pra mim a família Klein vem fazendo uma boa gestão, mas é inevitável que elas vão sofrer. Por isso que agora, nesse momento, na minha carteira, por exemplo, eu, Carol, não é recomendação de compra, eu tô me defendendo e tô investindo em elétricas também, né, em setores que oscilam menos. Agora, preste atenção você investidor e investidora. O que é que faz você ser sócio, sócia da Magazine Luiza, por exemplo? Essa é a pergunta que eu te faço. Por quê? Se a empresa tem bons fundamentos, se a empresa é boa, se a empresa tá sofrendo um curto prazo, será que você, investidor, precisa vender, sair vendendo seus papéis desesperados? Catocha, a pergunta que eu mais recebo hoje em dia é, Carol, o que eu faço? A Magazine Luiza tá caindo, a Via Varejo tá caindo, eu vou vender tudo, eu vou sair... Pessoal, por que você investiu naquela empresa? Essa é a pergunta que eu tenho pra te fazer. Mas antes de tudo, antes de eu falar o que eu penso sobre tudo isso, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, meu amor, porque a gente sempre traz notícias que estão acontecendo, investimentos, enfim, pra você ficar por dentro, tá bom? E aqui você vai aprender a investir com mais segurança. Agora eu vou falar a minha visão, com esse lockdown, é claro, não tem como, e não é só empresa de varejo, sofrem muitos, infelizmente, muitos comerciantes e sofrem muitos setores, não tem jeito. Agora isso no curto prazo afeta o preço das ações, né? Porém, tem uma frase, Catocha, coloca a foto dele, do nosso querido, o Warren Buffett. A frase desse senhorzinho que ele sempre fala aspas, pode pôr, porque é ele que fala, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, abre aspas, Buffett, tá bom, gente? Então, o que ele quer dizer aí? Pessoal, é a hora de você vender na queda? Ou é a hora de você comprar boas empresas na queda? Agora, na minha visão, curto prazo, eu vejo foco no longo prazo, Magazine Luiza, empresa extremamente consolidada, bons fundamentos, Via Varejo vem se recuperando, B2W, boa empresa, não vejo sentido de vender. Eu tenho Magazine Luiza na carteira, tenho Via Varejo, inclusive comprei Via Varejo agora na queda e não pretendo vender, não pretendo sair da posição jamais, tá, gente? Isso tudo vai passar, a gente vai superar e aí, vai lá, bobo e boba, vai lá vender as suas ações aí pro pessoal comprar e depois você se arrepender. Agora, tem um porém também. Carol, eu vou comprar tudo porque tá barato, porque é o momento... Calma, a gente não sabe até onde vai essa situação, né, do lockdown, da pandemia, do Covid. Então, Carol, eu devo comprar? Se você quiser comprar nesse preço mais barato, devagarinho na minha visão, vai colocando devagar, porque defende a carteira, veja ali, né, as empresas seguras, mas se você tiver caixa de oportunidade e achar que é uma boa oportunidade, compre. Compre devagar e lembrando, né, que a gente não sabe, a gente tem uma escuridão, uma nebulosidade nesse momento aí pro setor de varejo com lockdown. Agora, será que eu, Carol, vou comprar essas três empresas, essas ações dessas empresas, nesse valor? Aí é o seguinte, Catoche, quem quiser saber vai ter que entrar na nossa comunidade VIP. Tá aí o link, o primeiro link da descrição, você vai lá, clica, já entra na nossa comunidade VIP, a gente fala sobre ações. Eu dou notícias do dia, né, Catoche? Sete da manhã tem notícia lá, todas as notícias de jornal pra vocês, ficarem antenados, a gente fala de investimentos do exterior, a gente fala de muita coisa bacana. E é de graça. Então, entra na comunidade VIP, fica atento, fica atento. Você só vai saber se eu vou comprar ou não, e as minhas compras, inclusive, se você estiver na comunidade VIP. Certo, Catoche? Certo, Catoche. Conteúdo gratuito, conhecimento gratuito, nunca é demais, então, manda ver e vem. Agora, me responde você. Você aí, pretende comprar ações dessas empresas? O que que você aí, se você investe, está pretendendo fazer com as suas ações? Vai comprar? Na queda? O que que você vai fazer? Tá bom, gente? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, a gente vai superar tudo isso, e eu sempre falo, voa Brasil, a gente vai voar muito ainda, e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.